Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que, mãe? Fala aí, fala aí Um daily vlog Sim, a gente vai fazer um daily vlog Pai Sabe por que eu não gosto que você faz daily vlog? Porque eu tenho que sentar aqui atrás e você parece uma criancinha Vai, vai nessa É, sempre importante Mas gente, o que a gente vai fazer hoje? Primeiro precisa dar um tapa nessa cara aí, né? Um tapa pra ver se melhora alguma coisa Não tá de carinha, faz carinho Então a gente tá indo lá pro salão Pra ela se arrumar E aí no decorrer do vídeo a gente vai mostrando Como vai ser o de ser dela A gente vai indo pra um salão pra gente se arrumar Pra você se arrumar É, sem entender Mas a gente vai lá Fazer uns conteúdos pra vocês Pro Insta, pro Youtube Para qualquer aplicativo do celular, sabe? Mas vamos que vamos A gente já tá aqui indo A gente já tá aqui no carro E quando a gente chegar lá Eu vou voltar a gravar aqui pra vocês, né mãe? Isso É pai? Isso aí, Pichu Mas aí gente, vocês estão bem? Eu tô Que bom Tô dirigindo, tô levando você Ai E eu preso no banco de trás A mãe não tá gostando de nada De nada Olha só Ai, você azul Ah, eu vi Eu vi Eu vi É mania, viu? Você tá falando Mas gente Vamos que vamos E aí E aí Tchau Gente, acabamos de chegar aqui A gente tá tomando um suquinho aqui Sua de laranja, né, pai? Bom demais Uma delícia Mas, gente, meu pai já deixou a gente aqui Na verdade, tá deixando E, pai, já tô falando um beijo pra você aqui Agora você vai buscar a gente só à noite Daqui a pouquinho você me liga, eu pego você Até a pouquinho à noite Mas vamos, mãe Agora eu vou tomar um suquinho E vou me maquiar Vamos que vamos Vou rodar a porta aqui Tchau, pai Tchau, BBC Te amo, tá? Fica com Deus Fica com Deus Tchau, tchau, tchau Deixei aqui Vamos, mãe Vai correr muito alto Gente, olha que carro lindo, mano Olha isso Ai, que carro lindo Nossa, isso é enorme Muito grande, né, mãe? Muito lindo Olha a pena Mas, se parar, a gente vai pegar um dia pra andar sua e você Porque eu não dirigi esse carro ainda É verdade Um dia o cara dirigiu O cara dirigiu o Camaro Porque eu só dirigi esse Não sei, eu acho que isso aqui é muito alto pra mim Deve ser mais difícil de andar Eu tenho medo de dirigir Se a gente for um dia andar nesse carro Tipo, eu dirigindo Tipo, batendo, brincando Não, 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 não É, a gente grava pra vocês Tipo, tipo, quando a gente for Eu for dirigir aquele carro A gente grava, né, mãe? Isso Gente, chegamos aqui Aqui é um lugar de... Um salão da Patti? Um salão, né? Um salão Um salão da Patti Abre aí, mãe Abre aí, mãe Se inscreva no canal 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 Já estamos saindo daqui Gente, eu disse que estava ficando a noite A gente disse Meu pai já está aqui na frente Nossa, estou cansada já Gente, hoje eu gravei muita coisa Muita, muita coisa Pai E tu? Vem? Que gata que você está Só hoje, né? Porque quando... Não, vai ser só hoje Porque quando tira a maquiagem A realidade aparece É mesmo, minha tia, você está muito bonita Parece aquele dia de princesa Mas é mesmo A realidade foi Ai, eu vou na frente Eu vou na frente Nossa mãe, você teve a chance de vir na frente agora Mas você perdeu, perdeu, perdeu Será que se eu entrar no salão desse Eu saio bonito também? Vem de pai Não tem jeito Mas você vai nascer de novo? Só de novo Será que está aparecendo? Aquelas meninas que vão fazer 15 anos e vão no salão e sai gata A gente já tem 3 Gente, quantos anos vocês acham que eu tenho? Porque muita gente Ela já falou já É, mas muita gente fala que eu tenho 17 Nossa, puti 17 Eu não entendo As pessoas falam que eu tenho 15, 16 Eu falo, não, gente Tem cara de bebê mesmo O que você achou de mim? Tá linda, filha Parabéns Tá gatona Você que não fez, né? Com dois Nossa, puti Sério Mas gente Pai, vamos que a gente Vamos, papai Tem outras coisas pra resolver ainda Sim O dia não acabou, bebês Não Mas pai, hoje eu gravei um monte de conteúdo Vim aqui, tirei umas fotos Fui pra trás Tirei muito A gente terminou de sair do salão A gente andou no centro todo Só pra tirar foto Sério Foi bom hoje Vamos colocar o cinto aqui Quem é, né? Não pode dirigir sem cinto Tá ouvindo, pai? Tá Então Não, já eu tô de cinto Ô pai, todo mundo quer saber Quando eu vou dirigir esse carro aqui? Nossa, que tchum Vamos marcar um dia, Edu Mas eu queria que você dirigisse num campo, sabe? Uhum Tipo assim, bem Eu gostei do lado da semana Não tem nenhum risco Nossa, e eu vou ficar dentro do carro Porque aquele dia se saiu a milhão Dá uns medo, na verdade Sabia? Gente, a gente já tá saindo daqui A gente tá indo pro shopping Comer alguma coisinha Gente, já estamos aqui no shopping A gente já ia comer alguma coisa E a gente tá morrendo de fome, né, pai? Opa, hoje eu nem comi nada Como sempre Mas, gente, vamos lá Vou pegar um upper Pega upper pra todo mundo Que não dá problema É verdade E um nuggets pra mãe Isso, isso, isso Acabou de chegar o loco aqui Agora vamos comer Vamos comer Delícia! Muito bom Quase até derrubar o lanche daqui Meu Deus A gente tá indo embora agora do shopping E a gente fez várias comprinhas aqui E vou deixar um vídeo por aqui Porque tá acabando a bateria Tá com 5% Então vou terminar aqui o vídeo Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gostaram da minha maquiagem Gostaram do meu cabelo E, gente, deixa aqui nos comentários E dê esse vídeo para eu fazer Tipo, no lágrio Qualquer coisa Tudo que vocês pediram eu vou fazer Então, gente É isso Vai deixar muito like Se inscrever no canal Se vocês ainda não estão inscritos E é isso Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau